Bom dia, de domingo, que o Espírito Santo de Deus venha nesse momento sobre a sua vida, sobre a sua família, trazendo a paz, trazendo a luz, trazendo a alegria do Espírito Santo de Deus. Bom dia, você que está ouvindo o programa Pão da Vida através da rádio Guanassés AM, você que está ouvindo através da rádio Havaí FM, você que está ouvindo aqui na transmissão ao vivo, no Facebook, na live, no Youtube, no Whatsapp. Bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe em o nome de Jesus, que nessa manhã de hoje, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha sobre a tua casa, sobre a tua família. Em o nome de Jesus, receba paz, receba luz, receba neste momento o abraço do Espírito Santo de Deus. Bom dia, Ana Cristina, Ana Carolina, bom dia, bom dia, bom dia de Assis, bom dia, Dona Francisca Eugênia, bom dia, Renato Melo, bom dia a todos, bom dia, Dona Raimundinha, Bom dia, irmã Duquesa, bom dia, Obreira Cristiane, bom dia, Diaconisa Miúda, bom dia a todos, nesse momento, em o nome de Jesus, bom dia, bom dia, bom dia, nesse momento, pra você que acabou de ligar o seu rádio, bom dia pra você que está acompanhando o programa Pão da Vida desde cedinho, Deus abençoe. Vamos, daqui a pouquinho está entrando o momento de oração, amém? Em o nome de Jesus, e eu te convido amiga e amigo, abrir a porta do teu coração, da tua casa, para o Espírito Santo de Deus, entrar e fazer morada, em o nome de Jesus. Glórias a Deus, que nesse momento, eu já profetizo, bênçãos, o novo de Deus, providência, em nome de Jesus, e teus caminhos iluminados, pela presença do Deus vivo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, irmão Renato Melo, a paz do Senhor Jesus a todos, nesse momento. Vamos fazer a leitura, nesse momento, do Salmo 124, amém? Salmo 124 Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já teriam nos engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado, e as torrentas nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Então, bendito seja o nome do Senhor Deus, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos das armadilhas do caçador. A armadilha foi quebrada, e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do nosso Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Junte-se a nós, amigos e amigas. Nesse momento, nós vamos estar entrando em oração, amém? Vamos estar entrando em oração. Aqui quem vos fala é a pastora Ruth Gomes. E te convido a estar orando juntamente conosco, amém? Em o nome de Jesus, nós vamos, nesse momento, estar entrando em um pequeno intervalo. E logo depois desse pequeno intervalo, vamos estar entrando em oração, amém? Vamos estar fazendo a oração da família. Em o nome de Jesus, eu te convido, amigo e amiga, vamos estar entrando em oração, amém? Em o nome santo de Jesus. Vamos entrar aqui num pequeno intervalo. E logo depois do intervalo, vamos estar falando com Deus. Amém. 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 Acesse o nosso site www.sdc.com.br 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 Entre em contato com a Ótica Gomes Ou então você pode estar entrando em contato também pelo WhatsApp Para estar pedindo a visita de um agente Para estar marcando o dia, tudo direitinho Tá bom? Ótica Gomes Qualquer coisa você pode estar falando também aí no WhatsApp da Pão da Vida Tá 9224-9771 Pedindo a visita de um agente E consulta grátis, viu? E o parcelamento melhor possível na Ótica Gomes Melhor atendimento Óculos lindos Você que precisa renovar sua armação, sua lente, seu exame de vista É na Ótica Gomes Tá bem? Um abraço Que tal um sorvete saboroso com cobertura de chocolate? Ou um açaí cremoso com morango Creme de leite ninho, granola e castanhas Hum, uma delícia Tudo isso e muito mais espera por você No ambiente VIP açaíteria Espaço conchigante e totalmente higienizado Estamos aguardando por você Na Avenida Antônio Pereira de Melo 197 Centro Pela entregas 99267-4816 O melhor açaí de Itapajé está no ambiente VIP Gostinho de Quero Mais Eu quero ouvir O que eu preciso Em papelaria O atendimento e a variedade que eu mereço Casa na escola, no escritório, todo dia A nova livraria tem sempre o melhor preço Nova livraria A impressa eu conheço Coleta em conto E tem o melhor preço Nova livraria Localizada na rua Major Fone Reino 52 Centro Itapajé Quer economizar? Vem pra nova Nova livraria A G2 é com energia sistemas fotovoltaicos Que transforma energia solar em energia elétrica Com a utilização de energia solar fotovoltaica Que que imune aos reajustes anuais Que reduz a sua conta de energia elétrica em até 95% A G2 é com energia solar e soluções completas De sistema de geração de energia solar fotovoltaica Para residências e empresas Visando reduzir suas despesas E contribuir de maneira sustentável Para o meio ambiente Com retorno de investimentos de 3 a 4 anos Podendo ser financiado pelo banco ou recursos próprios Faça o seu orçamento sem compromisso Contatos Helena Maria Telefone 99192-1650 E WhatsApp Luciano Abreu Telefone 998-161491 G2 Eco Energia Lembrando que a G2 mudou o nome para a do Sol Soluções E você pode estar falando com a Helena Maria Sua participação online nos comentários Ou liga para o telefone 9173-2294 Você encontra ali materiais Linhas, caibros, ripas, barrotes, telhas de russos Tijolos, tábuas para andame É só falar com o Wilson Forte Da Madeireira Forte Quinta-feira do Pão da Libertação E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Se o nosso filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Você que sofre com vício Depressão Insônia Não é feliz no amor Família destruída É vítima de inveja Doenças Amarrações Venha participar Nesta quinta-feira Do Pão da Libertação E seja livre De todo mal Na oportunidade Você irá receber A argolungida gratuitamente Quinta-feira Às sete horas da noite Na primeira igreja Pentecostal Pão da Vida Na rua Antônio Francisco Braga 167 Ao lado da ponte Telefone E WhatsApp Para contato 99224 9771 Oração poderosa Em posição de mãos Com libertação Com a pastora Ruth Gomes E o pastor Antônio José Gomes Quinta-feira Do Pão da Libertação Não morreria Enquanto a promessa Não se cumprir E nem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tem a fé A fé de Adão E você que está com a vida amarrada E nada de prosperar Já tentou de tudo E nada funcionou Temos a solução Para o seu problema A primeira igreja Pentecostal Pão da Vida Convida você Para participar Da poderosa Campanha De prosperidade Deuteronimo Capítulo 29 Versículo 9 Diz O Senhor Guardai Pois As palavras Deste conceito Pácido E cumpri-as Para que Prospereis Em tudo Quanto fizerdes Serão Sete Desses dias Que Deus Vai prosperar Na tua vida Predetores Pastora Ruth Gomes E pastor José Gomes Na primeira igreja Pentecostal Pão da Vida Às 7 horas da noite Na rua Antônio Francisco Braga 167 Ao lado da ponte Telefone E WhatsApp Para contato 99224 9771 Deus Tem milagres Para realizar Na tua vida Sua participação Online Nos comentários Da nossa live No Facebook Deixe seu recado Peçam o seu louvor Ou pedido De oração Um alô Um alô Para a Vânia Paz Mercearia da Vânia Paz Ali na Álvaro Bastos Um abraço Para toda a família Deus abençoe a todos Também um alô Para Léo Barbearia do Léo Que fica ali na Vila Fonseca Um abraço Cris Toda a família Deus abençoe Um alô Um alô Um alô Para você Morador da Vila Fonseca Um abraço A todos Em nome de Jesus Cícera Valnice Também Deus abençoe Cícera Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Toda a família Em nome de Jesus Deus abençoe Nesse momento Um abraço Para você Amigo e amiga Teca Diogo Um abraço A todos Toda a família Para sua mãe Para seu pai Para todos Deus abençoe Em nome de Jesus Vamos Chegou o momento Da oração Amém Um abraço A todos Amigos e amigas Vocês estão acompanhando Dos ferros Você que está acompanhando Da Álvaro Baixo Valda Bela Vista Da Pissarra É Um abraço A todos Da Pissarra Também Em nome de Jesus Deus abençoe Yara A sua irmã Seus filhos Suas sobrinhas Deus abençoe Vânia Deus abençoe Raíssa Diego Deus abençoe Brenda Bia Toda a família Sua mãe Seu pai Deus abençoe A todos Em nome de Jesus Neste momento Vamos unir A nossa fé Vamos falar Como aquele Que tem o poder De nos abençoar Porque ele É Deus É o momento De oração Com a pastora Ruth Gomes Profetizando Na sua vida Graça Graça Vasconcelos Bom dia Minha linda Deus te abençoe Em nome de Jesus Você e sua família Graça Vasconcelos Que é nosso ouvinte Né? Deus te abençoe Em nome de Jesus Vamos todos entrar No momento de oração Né? Nessa semana Tiveram fortes testemunhos Né? Teve uma irmã Que há seis anos Estava sofrendo muito Por uma causa Na área financeira E agora Durante um ano Né? Ela está conosco No ministério E nesse um mês Ela iniciou Um propósito Forte Nós começamos Uma campanha Forte De jejum E oração E busca Né? A Deus Pelas causas Impossíveis Deus respondeu Fez um milagre Na área financeira Uma coisa Que ela achava Impossível Né? Que seria impossível Para o homem Deus Fez Né? E a situação Que estava de vergonha Foi para dupla honra Né? Porque Deus é fiel Amém? Na questão do nome Né? E Deus Ele é o Deus Que limpa O nome Ele limpa Muda a história Deus é fiel Né? Depois eu vou estar Trazendo aqui Ela essa semana Para estar contando O testemunho E uma outra irmã Também foi uma causa Já na justiça Né? Há oito anos E quando foi agora Dentro de um mês Neste forte Clamou Nessa busca Intensa Deus respondeu E ela recebeu Vitória Nesta causa Da justiça Então amiga E amiga Eu quero convidar você Para estar participando Desta campanha Que é as terça-feira Amém? E a campanha De quinta-feira Uma recebeu A benção Na campanha De quinta-feira Libertação Quebra de maldição Deus quebrou A maldição E fez um milagre De dupla honra Na vida dela A outra foi Da terça-feira Né? Que é a campanha Que nós fazemos Pela vida financeira Para Deus mudar a história E Deus tem movido A mão Na vida dessas pessoas E eu quero te convidar Esteja conosco Na terça Campanha E na quinta Campanha forte também Em nome de Jesus E tenha a vitória De Deus Para a tua vida O encontro Com a presença De Deus Com a palavra De Deus Amém? Vamos entrar Em oração Neste momento Vamos estar orando Pela família Amém? Graças a Vasco Celos Todos que estão Neste momento Acompanhando Nós vamos estar Entrando Em oração Neste momento Amém? Em nome de Jesus Abraço Tayla e Aritza Em nome de Jesus A todos Deus vivo Deus soberano Neste momento Deus eterno Deus poderoso Entramos em oração E pedimos ao Deus Vivo Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Israel Pela família A família Que tem sido Alvo do inimigo Porque o inimigo Satanás Tem destruído Muitas famílias Muitos lares Senhor Deus Neste momento Te peço A restauração Dos casamentos A restauração Dos lares Visita Visita este filho Esta filha Esta mãe Este pai Senhor Visita Neste momento Esta avó E este avó Que necessitam De um milagre Milagre Na saúde Milagre No casamento Milagre Na família Visita Espírito Santo De Deus Neste momento Traz o teu Consolo O teu Conforto A tua Alegria Senhor Para o coração Sofrido Para o coração Que necessita Da tua ajuda Vem Vem Neste momento Deus Soberão Traz a cura A restauração Milagre No nome Do teu Filho Amado Senhor E salvador Jesus Cristo Eu ministro Neste momento Sobre a tua Vida Sobre a tua Família Sobre a tua Saúde O teu Trabalho Teu casamento Teu namoro Noivado Sobre você Jovem Sobre você Criança Ministro No nome De Jesus A cura O milagre A restauração Pelas Pisaduras De Jesus Receba a cura Do corpo Da alma E do espírito Que desapareça Agora toda dor Que desapareça Toda enfermidade No nome De Jesus Eu consagro Ao Deus vivo O copo com água Pai Coloca nesta água Uma gota Milagrosa Da tua presença Que ao beber Desta água Aconteça Um milagre No nome De Jesus Eu me Ministro A cura No nome De Jesus Está consagrado Ao Deus vivo Receba No nome Do Senhor Dos exércitos E pelas Pisaduras De Jesus Seja curada Curado Calabandou Calabandou Que na Decanto Já aconteceu Em nome De Jesus Você que participou Deste momento De oração É pela fé Tome posse Receba amigo E amiga No nome De Jesus Oh glória A presença Do Deus vivo Te visita Neste momento Amém Amiga e amigo Eu quero Neste momento De fazer um convite Especial Você que ama A obra de Deus Venha ser Um evangelista Um pregador Do telhado É Venha Levar a palavra De Deus juntamente Conosco Sabe como Sendo um ajudador Do programa Pão da Vida Seja um ajudador Um colaborador Ajude É Envie um WhatsApp Ou ligue Para o telefone 92 24 9771 Ligue Ou envie Um WhatsApp Diga Eu quero ser Um pregador Do telhado Eu quero ser Uma coluna Da obra de Deus E nós vamos Estar enviando Para você Um carnê Que é o carnê Da multiplicação Amém E você pode Estar ajudando Com a sua oferta Mensal Quanto Pastora Você pode Estar ajudando Com 3 reais 5 reais Por mês 10 15 20 Quanto Deus Tocar no teu coração Amém É a partir de 3 reais Você pode Estar ajudando Sendo um pregador Do telhado E Deus Ele vai te abençoar Sabe por quê? Porque o programa Pão da Vida Ele precisa Todo mês Pagar O programa Da rádio Tem que ser pago Todo mês E você Deus está te chamando Para ser um ajudador Desta obra E quando você Estender a mão Para ajudar A obra de Deus Deus vai estender A mão E vai te ajudar É Porque a palavra Do Senhor Está escrito Dá E ser Deus te abençoar Deus te abençoe Amigo e amiga Seja coberto E coberta Pelo sangue De Jesus Eu profetizo A providência De Deus Na tua vida Vamos ouvir agora Esta linda canção Com o nosso amigo Cantor Wilton Gomes Abraço toda a família Deus te abençoe Jones Deus te abençoe Elba Pereira Deus te abençoe Elda Camila Melo Tayla Yaritza Cris Teca Diogo Deus abençoe Vânia Deus abençoe A todos Raquel Andréia Deus abençoe Anderson Deus abençoe Toda a família Amigo e amiga Você que acompanhou O programa Fondo a Vida Até agora Deus abençoe A todos Maria Renata Paulo Flávia Vanessa Helena Mão Luciano Deus abençoe A todos Venha Deus abençoe Um abraço E amanhã Nós voltamos de novo Duas horas da tarde Fiquem com Deus Em que queres Te ocupar Te levar